Olá, meu nome é Rosa Amélia Ferreira e já está no ar o meu curso de informações para os profissionais da área de micropigmentação que estão tendo problemas com a fidelidade de cor, conhecimento sobre a tinta, a real influência da pele sobre a tinta e outras questões muito importantes para o sucesso na profissão. Vamos começar? Boa sorte! Boa sorte!